O IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou o resultado da inflação oficial medido pelo índice chamado de IPCA. No mês de abril, foi registrada a deflação de 0,31%. A queda de 9,59% no preço dos combustíveis foi um dos motivos. O resultado é a menor variação mensal desde agosto de 1998. No acumulado do ano, o IPCA registra alta de 0,22% e nos últimos 12 meses ficou em 2,40%. O recuo nos preços dos combustíveis foi puxado pela redução de 9,31% na gasolina, que registrou deflação em todas as 16 regiões pesquisadas, sendo a maior em Curitiba e a menor no Rio de Janeiro.